Os filhos, os filhos que perderam seus pais, pra mim tem sido tudo muito novo, como eu disse, eu não lembro de nada, fiquei 10 dias praticamente desacordado, minha esposa, o pastor da minha igreja, meu pai, meu irmão que me viram na situação que eu tava, os médicos dizem que foi um milagre, porque algumas vezes quase fui embora também, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos que oraram por mim, que sonharam comigo, que lutaram comigo, ainda tá caindo a ficha pra mim, a gente sabe que vai ser difícil pra todo o mundo, mas Deus permitiu que eu estivesse vivo, um pouco debilitado ainda, falta muita coisa, mas eu vim aqui porque eu tenho que agradecer, agradecer àqueles que lutaram junto comigo, enquanto eu quase fui embora também, e era impossível não falar daqueles que se foram, né? perdi grandes amigos, mas ficou só coisa boa, que eu lembro que foi só coisa boa desse grupo, obrigado a todos aí por tudo que fizeram por mim, tô um pouco debilitado doendo ainda, minha voz ainda tá difícil sair, mas eu creio que logo, logo vou melhorar, se for da vontade de Deus, eu vou estar pisando na arena de novo com a camisa da Chapecoense, obrigado por tudo.